Ei, Altaés, lançou mais um aí Essa é, essa é, um mais louco E aí, ó, do grande pitinho Tô na laje de casa e ela preparou a paquinha Toda sensual, toda gostazinha Toda rir e late na sua frente pra acabar Deixa ela mostrar pro vídeo dela Deixa ela mostrar o pitinho pro vídeo dela engajar Deixa ela mostrar o rapão pro vídeo dela engajar Que ela é tique, troque influencer digital Porta de recordação, todas as fotos do meu bebê Que ela é tique, troque influencer digital O outro da lembra, sai dela sentado E aí, ó, do grande pitinho Na laje de casa e ela preparou a paquinha Toda sensual, toda gostazinha Toda rir e late na sua frente pra acabar Deixa ela mostrar o pitinho pro vídeo dela engajar Deixa ela mostrar o rapão pro vídeo dela engajar Que ela é tique, troque influencer digital Porta de recordação, todas as fotos do meu bebê Que ela é tique, troque influencer digital O outro da lembra, sai dela sentado No meu bebê Que ele é tique, ó, do grande pitinho E aí, ó, do grande pitinho E aí, ó, do grande pitinho Legenda por Sônia Ruberti